1, 2, 3 e já roda, roda, deixa na cabeça, roda, roda, deixa na cabeça, roda, roda, deixa na cabeça, roda, roda, o copo, tá tudo na cabeça, de novo, vai, roda, roda, o tração na cabeça, roda, 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 t deixa na cabeça, avie Maria, ia, ah, que estou bonito, rega.